Olá, caro amigo, cara amiga de São Leopoldo. Aqui quem fala é o deputado federal Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Nos últimos oito anos, São Leopoldo teve um salto de qualidade. As eleições são fundamentais para reafirmarmos o nosso projeto de desenvolvimento com inclusão social. O governo do PT, com o presidente Lula e agora com a presidenta Dilma, tem melhorado a qualidade de vida do povo brasileiro. Assim como o governo Tarso Genro está trazendo desenvolvimento para todos os rincões gaúchos. O companheiro Vanazzi demonstrou que São Leopoldo pode sim seguir o rumo certo. Por isso, no dia 7 de outubro, vote 13. Vote para a prefeita em Ronaldo Zuc e para a vice Guerino Rosso. Conto contigo para prosseguirmos esta mudança. Neles eu confio. Tchau, tchau.